Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, sem limites galera É, aconteceu né? Aconteceu Starfield recebe review bomb com várias análises negativas de pessoas que não jogaram o jogo Você dá opinião sobre algo que você não jogou? Isso é normal, é opinião Mas você fazer uma análise de algo que você não jogou, uma análise, tipo, pra ir dar uma nota É patético Eu sempre reclamei isso do Playstation, vou reclamar qualquer outro jogo, seja exclusivo ou não Cara, é simplesmente bizarro Bom, aqui horas atrás o portal Metacritic liberou a opção dos jogadores avaliar Starfield De como não, e como não seria surpresa, o RPG da Bethesda está sendo bombardeado com análises negativas No exato momento desta publicação, a versão de PC está com 5.4 do User Score Com 1.214 análises positivas, 249 neutras e 1.201 negativas A versão do Xbox Serious segue o mesmo caminho 6.1 do User Score, 1.676 análises positivas, 175 neutras e 1.771 negativas As análises negativas abordam vários temas como mal otimização do jogo, muitas telas de carregamento, baixa qualidade dos NPCs, conteúdo superficial, sem profundidade e falta de uma versão Ah, não, velho O cara está indo fazer uma análise do jogo É isso mesmo que eu entendi aqui? O cara está fazendo uma análise do jogo, criticando várias coisas e uma das críticas do cara que não tem uma versão para o Playstation 5 Meu Deus do céu Em que mundo essas pessoas vivem? Ah, meu Deus do céu Por isso que eu falo que essas pessoas envergonham a marca Playstation Isso é uma vergonha, cara Isso é um lixo, cara De qualquer maneira, não sabemos exatamente se temos aqui um caso de review bomb É review bomb, pô Ou se a comunidade está realmente irritada com o jogo Existem umas pessoas, sim, que estão incomodadas com o jogo E essas pessoas merecem ser respeitadas Se a pessoa está jogando o jogo e não está curtindo porque está incomodado com os loads excessivos Está incomodado com planetas vazios Que seja o argumento da pessoa porque é 30 FPS Aí a pessoa está jogando e você tem que respeitar E ponto final, pô Agora o cara, mano É claro que isso aqui Eu diria que dos 100% aqui Uns 40% é review bomb Não são análises de pessoas que estão jogando São simplesmente pessoas que Criaram um monte de perfil só para ir lá ficar dando zero para o jogo E isso fazem muito com os exclusivos do Playstation E eu fico puto com isso Sempre critiquei isso aqui Sempre, sempre E se for jogo de Xbox, se for jogo da Nintendo Eu vou criticar, cara Porque isso é patético Para não dizer nojento, cara É um mau caratismo bizarro Sabe? Já tivemos os mesmos casos com o lançamento de The Last of Us Part 2 Bem como o lançamento de Horizon Forbido West E sua expansão Burning Shores Starfield está disponível para PC E Xbox E Xbox Game Pass Acho que via cloud também Vocês tem que ter orgulho de fazer uma merda dessa? Cara, isso só mostra Como a comunidade do Playstation É tão frágil quanto a do Xbox Vocês criticam tanto Olha só Cacete Vocês criticam tanto Quando fazem com a porra do jogo do Playstation E vocês se prestam a fazer a mesma merda, cara Meu Deus, cara Com o sujo falando do mal lavado, porra Cara, não tem como não ficar estressado com uma porra dessa, cara Não tem como Por que que os caras Aí os mesmos Os mesmos idiotas que falam Ah, mas a mídia é comprada A mídia fica dando nota baixa A mídia Vocês vão acreditar em quê aqui? Se eu for me basear Na porra das notas aqui Seus pedaços de merda Eu vou Eu vou me basear em quê? Na crítica ou em vocês que estão dando nota zero pro jogo? Fora que eu sei que tem pessoas que dão nota 10 também Sem ter jogado a porra do jogo Ainda tem esses idiotas também pra todo lado também Dá pra acreditar em quem aqui? Me fala Hum? Me fala É só pela zoeira? Idiota? Pela zoeira patética? Pô Você zoar a cara dos NPCs Eu acho isso bacana Porra legal Virou meme Agora você perder seu tempo Criando um monte de conta Parecendo um Neandertal Que não tem o que fazer da vida Criando 100 Mil contas Pra ir lá ficar dando nota zero Que vida é essa que você tem, cara? Que vida de bosta é essa que você tem, cara? Porra Não tem como Desculpa aí, pessoal Tô estressado Porra, não tem como O tema do Metacritic é simplesmente ridículo O cara pode fazer N contas E ficar dando notas Nota baixa Quantas contas ele quiser Primeiro Primeiro de tudo Primeiro de tudo Eu acho que A sua conta Deveria ser sincronizada Com a conta do Metacritic Única Tipo assim O meu Minha ID Frackle 20 prata Vou lá Sincronizo a minha ID PSN Com o Metacritic Aí eu posso avaliar Jogos de Playstation Que eu joguei no Playstation Somente Não posso analisar Nintendo Nem Xbox E nem jogos de PC Beleza? Já começa por aí Segundo lugar Sua nota Vai passar Por uma análise Sim Tinha que ter E esse tipo de coisa Que eu não posso chegar Simplesmente Falar assim É Ah detalhe Tem que ter uma quantidade De horas jogadas Pré-requisito No mínimo duas horas Tá E mesmo assim Depois de duas horas Eu não posso chegar E falar assim Minha análise é essa Dropei o jogo Porque eu achei um lixo Os caras Se chegar simplesmente Ia recusar a minha análise Ah mas você não jogou o jogo Não atingiu os pré-requisitos Sincronizou a conta Sim Mas ainda tem essa também Tem que ser uma review coerente Uma review de gente adulta Porra Não uma review de adolescente De criança De 5, 10 anos de idade Porra Porque querendo ou não Cara Querendo ou não Tem muitas pessoas Que usam Essas bostas Para se guiar É diferente de eu pegar aqui E fazer uma zoeira Como eu faço Eu uso o bagulho de nota É só isso Eu não pego nota E me baseio para jogar um jogo O máximo que eu faço É ler as reviews Para ver se tem problemas técnicos Porque isso realmente Quando está Descaralhado Os caras não tem como esconder Não tem como esconder isso Quer dizer Sobre gosto pessoal Se a pessoa gostou ou não Isso é um problema deles Eu não estou interessado nisso Mas sim Tem muita gente Que se baseia em notas E vocês atrapalham A experiência dos outros Muita gente Às vezes o jogo Pode ser legal A pessoa deixa de comprar Porque tem Um imbecil com mil contas Dando nota zero Para o jogo Falando que é um lixo Cara É simplesmente Uma Eu não sei nem Onde eu coloco Minha cabeça É simplesmente ridículo A mesma coisa Que eu falava No jogo de Playstation Fala pessoal Você fazer uma zoeira Entendeu Você chegar Como eu fiz com o Zeldinha Fiquei aqui zoando o Zeldinha A nota dele Até alta Fiquei altíssima Fiquei zoando Brincando Eu só estou zoando Eu não vou levar a sério Já teve jogo Com nota 97 Que eu não joguei Porque não faz meu estilo Não curto Não é porque o jogo é ruim Ou porque ele está com nota baixa A nota está alta Só não joguei E teve jogo com nota baixíssima Que faz meu estilo Eu fui lá e joguei Acabei gostando Só que infelizmente Tem pessoas que se baseiam nisso E você estraga a experiência dos outros Com essas análises de kids De 10 anos de idade Cara Sendo um fanboy ridículo Você pode ser fã Da marca Do atleta Do que você quiser na vida Seu tipo de comida Tipo de roupa Marca Tudo O que você quiser Não tem problema Desde que você não seja Esse acéfalo De ficar fazendo esse tipo de merda Cara Cara Estou desabafando isso aqui Porque isso aqui cansa Já enjoou Já perdeu a graça Já perdeu a graça Sim Simplesmente Mano Nada Sinceramente É desanimador Cara É desanimador É broxante Simplesmente Não tem o que fazer O que eu posso fazer É Cara Não faça isso Simplesmente Seja feliz Com o que você escolheu Brinca Como eu falei Brinca Zou Você está vendo O bagulho está horrível Está parecendo um jogo De Play 2 Entendeu Pega Critica O que Pô Tipo assim Olha só Dá para diminuir Essa carga de loads Está excessivo Perde a imersão Coisas De adulto Cara Falar na moral Não é falar Tipo Eu estou criticando Porque não saiu Uma versão Para o Playstation 5 Manda do céu Deus do céu Cara Bom Enfim pessoal É Isso aí Vou deixar o link Na descrição E você comenta Embaixo Cara Cara Se você prestou A fazer isso Sinceramente Vai lá e apaga Faz isso não Não fica perdendo Seu tempo Fazendo esse tipo De idiotice Pelo amor de Deus Não perca seu tempo Se você fez Fica esse conselho Na boa Vai lá e apaga Vai lá e apaga Para com isso Enfim Deixa o like Compartilha E se puder Não seja um pão duro Vira membro do Canal Para estar dando Aquela força extra Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis